Uma mulher provocou uma grande confusão na rua José de Alencar, no bairro Areal, região central de Porto Velho. Ela teria percorrido a rua na contramão a alguns metros. Antes de chegar na avenida Alexandre Guimarães, aconteceu o acidente. O veículo está tombado na avenida José de Alencar. Dá para ver aqui que a moça que vinha conduzindo o veículo bateu nesse carro que está aqui ao lado, esse Ford K. Dá para ver aqui que ficou bastante danificado à frente. O rapaz ali, que é o proprietário do veículo, estacionado na frente da garagem, felizmente. Então ela bateu aqui no veículo, perdeu o controle e virou. Na realidade não capotou, mas o veículo virou aqui. Após a condutora fugir do local, a polícia foi chamada. A rua foi isolada pelos policiais de trânsito. Após pesquisa, foi constatado que o carro da mulher estava com o documento atrasado. O veículo foi rebocado até o pátio do Detran. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.